Você está no canal Eliton Robaciana. Inscreva-se no canal. A inovação chegou. Novo Rubi. Tudo isso foi feito pra você. Miquel! Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga antes de você deitar. Miquel! Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Essa aqui é a Dutara da Balô! DJ Cleucinho! DJ Cleucinho. Ei! Ei! Ei, tu! Não olhe para trás. Olha, meu parceiro Eliato também está de volta no Rubizão. Sim, tá. Ele falou que o Traziga é a responsa para ela. Com responsa. Com responsa. E o que? E o que? Vida. Essa eu fiz para você. Lembrando do filho da Dandara agora cantando, viu? Com esse jeito de menina, você é uma escolhida. Mais um ponto pra você, né? Mais um ponto pra você, né? É tão puro que eu sinto. Eu não vou te deixar sozinho. E aí, meu amor! Amor, amor. Eu só quero te dizer que eu te amo. E olha que foi só um balde, viu, Caio? E você fala pra mim, vai! Eu vim aqui pra contar Do seu lado é o meu lugar Meu presente, meu raio de som E eu vim aqui pra você E você vai com você Róquio! 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 Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei o que você quiser Eu te peço Olha o meu parceiro Adriano da P2 Também já tá pra mim, valeu Adriano Tamo juntando meu prêmio Eu te amo Me perdoa Me perdoa, perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas só de para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída, é só você perdoar Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço Esquece o que passou só porque eu te quero Fala pra ela, vai Eu te amo Me perdoa Me perdoa Perdoa Bora classinha e doida o bagulho A saquinha Bora que o bagulho doido Toma Toma Hey John Mello Faz a bagulho O para começou do responsagem Maninho Bate o pezinho tremendo E basta esse fudão, vem Bate o pezinho tremendo A nossa raba Costurado, bigode fino Só paga com a de duzentos Costurado, bigode fino Só paga com a de duzentos Gosto quando ele pega Picha meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Ai, caralho Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Eu vou ficar de pato Bora que a graça siga detonando tudo hoje, mano Aqui no tapão Esse é meu marrento Esse é meu marrento DJG, meu marrento Esse é meu marrento Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se reflete a cena outra vez Você me pede pra voltar Quem sabe canta bem alto aí É tarde pra te arrepender Enquanto tu errou comigo O talarico cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra te arrepender Enquanto tu errou comigo Seu amigo cuidou Ele cuidou 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 Ele cuidou 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 Ele cuidou 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 E foi assim Eu vou pro baile Da galho E doida tudo vai Te ver de no baile Eu já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citada Te levo pro vento Eu sou proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, vai bandida Coisas da vida E isso complica Que as vezes bate vontade E eu tá capi Ô sacana, não quero ver maninho Vem, vem, vem Hoje Fica de marola Senta pro calcinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado E vai voltar depois das horas E toma Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma E hoje Hoje Eu vou para Na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Rodriguinho Me ajuda, Rodriguinho Vai voltar depois das horas Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pedrada Toma só gostosa Toma gostosa sim Nenhuma carta Pra lembrar Parabéns Parabéns Tem nenhum anjo Pra me ajudar Eu falei Pedrada Será que já me esqueceu O meu parceiro Aqui junto com o calcinho Ele falou calcinho Realmente é A pedra mais preciosa De todos os tempos É por isso que ele é A pedra mais É por isso que ele é, mano E na madruga não parava de ligar Falar a verdade Tumigão, dia dois! Pela primeira vez! Lá no... Aqui no Taparão, na piscina do Vanguard O bagulho vai ser doido, viu, meu excelente? E aí? Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez E você, como é que tá, R.P.? Cada um pro seu lado agora E que barbearia no apoio do Rubens Souza da referência? É o rock do... E quem vai se render? Em nome desse amor Nego Tio Zio, meu Deus do céu! Fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Bora, Gleicinho! Gleicinho! Começando outra vez Passando a... Alucinado, alucinado! Passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal Ingredientes Bora, Gleicinho! Bora, Grahausinho! Bora viajando Então bora aquecer mais um pouquinho, mano Bora, meu Rubi Rubi Rubi, Rubi, Rubi Rubi, 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 Rubi Ele tá de volta Bora, siga de volta Essa pedra é muito louca e hoje eu tô a milcar Quero ver os poderosos joga-mão e dali sal Essa pedra é muito louca e hoje eu tô a milcar Quero ver os poderosos joga-mão e dali sal Explode! Joga, Buzica, joga, joga Hoje eu dei pro Rubi Light, hoje eu vou tirando onda É um saldo, é uma égdia, o Cleozinho é o responsa Bora, Cláudio! Vai, 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 vai Vai, vai Pega a tua pedra Pega a pedra e mete ficha Pega a pedra e mete ficha Toca meu rubi Ô rubi, rubi, rubi Ô rubi, 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 rubi Rubi, rubi, rubi Ô rubi, rubi, rubi Pega, 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 eu quero ver a senhora Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega a tua pedra Pega a tua pedra e vem Pega a tua pedra e vem E fala assim Me fuleu Me pra cima, não Me pra cima, não Põe a mãozinha pra cima e grita Eu vou de Filipe Black Hoje palmei Acostumado com flash Me sinto muito hack Fogando o pico check Opa de grito com chile Olha a passada dos moleques O bairro hoje é que te esquece Quem não conhece tá sem internet Despeca o momento dos moleques Tá com pó exato E vai chegando a mãozinha lá pra cima E vai batendo na palma da mão Tá ali na palma da mão Tá ali na palma da mão É rock doido Quem tem uma amiga rapariga Dá um grito A senhora Lá vai fogo E toma, 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 toma caqueado E toma, 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 toma no chingado Mas como é que é? Mas como é que faz? Canta bem, ó Tosse comigo, eu quero ver, véi Cabo, cabo Tem mais uma E manda, 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 manda ela pra cá E fala assim, eu quero ver, ó Galera da segunda, pô Galera da segunda, pô Galera da segunda, pô Galera da segunda, pô Bate no peito e fala assim, meu amigo, baby São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que matam Será que pode, pode, hein? Será que não? Olha o falinho Quero ver Bora, Adriano Eu estou lá Quem deve pra esquecer de mim Tem mais uma! Se eu pudesse Naquela noite eu ia te E aí, meu amor! Ei, amor, vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora aqui, o meu baçanilhato também dos primo Aitec Júnior alucinado, bora Cleiton! Essa história é o Vipa! Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bombão E a mulher que tá sopeira, mexe esse bombão, mexe esse bombão Toma o batidão, vai! Batidão! É a senhora! Pesada! Mexe esse bombão, vai bandido, eu quero ver Mexe esse bombão, vai bandido, eu quero ver Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Mostra como é que faz bandida Ó que doido! Ó que doido! É assim ó! Amo nem khari, guru kepari É preço, mulaque! É isso que tanto com uma maconha, eu vou falar com vocês Me deu uma amenidade, eu sei que eu tenho uma vez Que se for da porra toda eu vou tacar Que se for da porra toda eu vou tacar Esse é o caralho, eu sou mais a minha atuada Fora Dandara! Fora Karine doidando tudo! Amor, te arruma! Vamo pra Atalaia Vamo pra Atalaia Atalaia! Atalaia! Atalaia é o caralho, eu vou endoidar no tabanão! Atalaia é o caralho, eu já vou dar ali a pedrada Fala aí ó! Fim de semana chega, professor fez a chamada Atenção meus alunos, não esqueça o tabuado Água Karina! Com bastante água! Água caralho, água! E doido! Porque se você quiser voltar Como mais um É o que? Tudo, tudo Quero a máquina do tempo E acabar os momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar E perguntaram qual que era meu sonho Eu nem dormi, como é que eu vou saber Era um pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho plano Passar por isso foi parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, não passou, mas não deixou Abala nossa mente, fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de tanto e tanto na tabela Mas é o que é do pobre, louco, maloqueiro Fui serpente de pedreiro, pensei de bater preco Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que você é dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos autofalantes Antes de rocha, hoje em dia, mamadinho No altidorm está fácil Só quem sabe fazer a coreografia vai fazer agora Bora viva! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Super Mario Quero ver! No viadinho, canavara No viadinho, canavara No viadinho, canavara Chima, chima, é! Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa, vai! Faz o caqueado da pantera cor de rosa, vai! O caqueado! O caqueado vem! Ai, ai, caqueado da pantera cor de rosa Se luta pra nem acima, agotar! Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar Bora pit pegar, pega, pega Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver Cipé valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver Cipé valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Dando com as periquita do setor Escrita a minha história Tá marcada no meu prigo Escrita a minha história Tá marcada no meu prado Não meu prado Não meu prado Não meu prado Isso é bocotada Discórdia Discórdia Aí, ZMATMT Sai da frente Bora, sai da frente Bora, sai da frente Bora, sai da frente Bora, sai da frente Na segunda da discórdia É tudo diferente Fica a segunda da discórdia É tudo diferente Eu se balançando Acendi o papo Com a segunda da discórdia A base caiu Eu quero correria Manta calma nessa hora Só quero rock doido Com a segunda da discórdia Olha, me sinto Só na área Tá curtindo Olha, me sinto Só na área Tá curtindo Ela é a sereia Olha, ele calma O mundo já tá dura A largura ali Bora, Bruninho Olha o mano Bruna Suzy Já tá por aqui Curtindo tudo No cquiado No partidão Olha o passinho Vai É um É dois É um É dois É um É dois É um É um Éxu De caçã É Libraria É Mas na mina fila Quando os mano bota Tira Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota na pontinha Bota, 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 bota pela costa, vai! Olha a sequência, a sequência aí ó! Bota nela! E doido! É pressuação Fumando e bebendo Bebendo e fumando E Jackson Bebendo e fumando É coca da boa, não é? É, cê é muito doida, não é? É coca da boa, não é? É coca da boa, não é? Tira esse pontinho aí Chama a bandida que tá do teu lado, vai Vem, vem, vem Chama a bandida que ela vem, eu quero ver, vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem E o de longe eu sei Toma, toma, toma Toma, toma, toma E toma, 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 vai piranha Ele tá no sono muito doido Pega a visão, não só liga, eu quero ver, vai Toma, 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 toma Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é enrolo que eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Assim com o grão, papai doida Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz de amor, não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Toda galera que faz o teste na oficina do LED Também no Rubizão Para Marcelo Vamos parar de ver Mais um serrote E procurar Eu falei Mas E pra não piorar este erro Se me deixe Não, não Não Nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao fim Será que não vai? Não Nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao fim A nossa história chegou ao fim A cidade já me canta a vontade Vamos brigar não como animais Amorzão Livre ou palavras Pra expressar esse momento Onde os aplaudem o nosso amor Nossa felicidade Nossa alegria Fala o meu parceiro Hugo Alves Eu sou um Uma equipe improviso de Tapanã Desformar o nosso É o improviso do Tapanã E doido No céu No céu Eu falo pro Luciano Que é só na minha vez Explode pela boca Aí eu não aguento Viu Luciano Fica roca De tanto gritar de amor Tem que chamar o Kaique Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Ele só Mas o mundo Nos chama loucos Porque falamos É Rubi Alucinar Nos chama loucos O meu parceiro de alto também Estrelas do céu Fala o meu Nos chamam loucos Porque tatuamos Nossa imagem No coração Fala aí ó Mas o mundo Nos chama loucos Porque falamos Sozinho na rua Nos chamam loucos Porque contamos Estrelas do céu E chamam loucos Porque tatuamos Mas não se imagina No coração Gira tudo Vai Girando 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 E novinha Vendo embalo E no final da festa Eu te pego no meu carro Girando 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 E novinha Vendo embalo E no final da festa Eu te pego no meu carro O Bará detonando, o Bará vai nascer Tá em sal de ostentando e as novinha vai pirando Tá a garrafa de Xandão, tá a cerveja, eu tô chegando Mano, o Mickey está tocando, DJ Lua agita É o Branco e Dadá, então se liga na batida É o Jonathan Promote, Gidei o som na pressão Mickey Marbearia também, o cara que é responsável De dar o talento no quarteto do poderoso Rubi Fala o Mickey, vai girando, girando Do Rubi, tá vendo embalo E a galera do rock da referência Girando, girando, a outra saúde tá chegando Girando, girando, a voz vai embora Vai girando, girando, girando Daí novinha, vem no embalo E no final da festa eu te pego no meu carro Carro, 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 carro Aí tu pega, bandido, agora! O Alucinado da Balossossi Olha a batida, Alucinado! Olha a batida, Alucinado! Essa é a história de um novo herói E aí? Eu bando no peito a sombra de um gravão Pra detonar! Tinha um sonho eu vou ir pra Nova Iorque Para namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Viu o quê? Fazer seu caminhão voar nas nuvens Saudade vai, vai, vai Quero ver, Bocató! Saudade vem, vem Vem pro Rubi! Rubi! Sei que se for no seu quarto Pedraços do meu coração Para aí! Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a missão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu possa ser de você Nunca é tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que é tarde demais E como foi que ela chegou Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Repleto de ternura e de paixão Oh, 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 oh Como anjo E o que? Encanto e sedução Doce de aventura Hum, que louco lá Você desabroxando no meu coração Olha o Mocotodo É que o Mocotodo está parecendo o Dussarino da banda Cheiro Verde hoje aqui, viu? Eu sou pra caralho, que é doido E essa mulher que está do teu lado, Tiaguinho O que ela é? Por favor Não me deixe de ir Ai, 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 ai Não quero abrir seus olhos É você que me desconde E ser um só Você e eu É você e eu Para a classe E quando começa a dar errado Marcelo, começa por aqui Você já não me dá Mais atenção Ausente Não me diz Uma palavra Tão perto E o pensamento Tão distante Morrendo de amor Eu fico Ao seu lado E você? Por que esta Prieta Eu sou o Leandrão Dá chega na portaria Rapidola, Leandrão Por que esta mudança Inesperada Parece já não ter Motivação Sem o seu calor Eu fico Enseumado Na hora do beijo Você não beijou Na hora do abraço Não me abraçou Fala aí Carinho e a Eu faço parte E aí, Alucinado E aí, menino Faça bonito Hoje aqui no Curana Show Se assaltar o meu amigo Curana Lucino também Salve-se na galera Aqui quinta-feira Bem-meçado Família Saudade Toda quinta-feira Viu, gente Gente lendário Gente rubi Vem os braços do Brasil Ginocinar no canto original Valeu, Turana Pra vocês aqui Da cara show Curana show Da cara cinco estrela Aqui da Rodovina Tá banando Valeu, Curana Dona Loura Tá bem por ali A mulher do tropical Um em dois Beijão, Loura Lá fica nós Auxílio aqui do ladinho Meu compadre Rubi das estátuas Elielto Minha amiga Carina Minha escunhada Carina Aulara nega Olha o meu parceiro DJ Joãozinho Esse é o verdadeiro Onde você se vê Há uma criança Um dia eu conheço Esse coabá Viu, pai? Um dia Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Fechou o senhor Olha a maconha Que ela é esperança Que ela tem que olhar Solte a menina Que ainda existe em você Corria pra vida E recomece a viver Paracinha A sua história é tão dela E não existe outro igual Você na sua novela O que que ela é? É a crise principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Você pode cantar Como esse pássaro O nosso parceiro O nosso parceiro de DJ Joãozinho Você pode brigar Obrigado pela vida Viu, mãe? Como esse sol Você pode voar É guti de canhada Pedrada Ou ficar presa no chão Sempre só Parabéns! A pedra mais preciosa De todos os tempos Poderoso Rubi Light O considerado do Pará Fora a classe Garcia! Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Já não faz mais sentido Ficar tão distante O amor que eu sinto Não pode esperar Eu preciso estar com você Todo instante Aí dança, viu? Fiz o reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha rainha Vem me ver Parabéns de sol! Parabéns de sol! Que eu sou de você Parabéns de alto, meu preto! Úmida! Pedrada Ele dá valor assim 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, light E tudo Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura Do momento em nossa Cara Rodriguinho Fora desse céu cinzento Eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava Tristecida e te amava É doida Agora que eu não tenho Medo Minha solidão vai embora Na janela Em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse Fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não Troco esse desejo Por nada DJ Cleocinho Pode completar Seu beijo Despedaçando a memória Procurando Como eu sou Vivo Em sua História Olha o meu parceiro Jackson Olha o meu preto Do Bujudu Paraíso Naquela noite Compra logo O teu moletom Lá pro sul Eu andava Em tristecida e te amava Parabéns Parabéns Toda a galera Que faz o acontece Lá do mix Surte O melhor De cor Assino A doi A solidão Vai embora Parabéns Mano Na janela Em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse Fingimento Havia Alguma coisa sonhada E eu não troco Esse desejo Por nada Pode completar Seu beijo Despedaçando a memória Procurando Meu sorriso Em sua História Sua História Para Clasinho Viajando Vindo paraíso Mesmo Naquela noite Pesada Eu andava Tristecida Por nada Vamos parar Vendo Guiado Eu pensei que era o anão Milgrau agora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aqui dói 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 Explode o batulho, corre o músico pra cima e grita Toma bola, toma bola, toma bola, toma bola E toma bola, 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 detorna, toma bola Me fudeu, sabe essa música Lembra do seu, lembra do seu 6, 2, 1 Eu vou de Felipe Black, eu vou de Palmeiras Acostumado com flash, em 5, 8, 8 Folgaram o pico chefe, roupa de grito com Juliette Olha a passada dos moleque, o pai conjeca E te esquece, quem não conhece tá sem internet Despeca o momento dos moleque, tá com o pós 7 Porque era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode estar no topo Mas não tinha nada, mas veio dos povos No topo Era quase impossível de ter, mas não foi de noite Deus me abençoe Uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma aminência Se eu pudesse E aí, meu amor? Ei, amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora que começou A nossa história de amor A hora que começou E aí, meu amor A nossa história de amor A hora que começou E aí, meu amor Vira mais o mar Bora, Caio, Saúde E doida, e doida Boa, Caio, Caio, Caio A pedra mais precisa 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 A pedra mais A pedra mais precisa A pedra mais precisa A pedra mais precisa A pedra mais A pedra mais precisa A pedra mais A pedra mais A pedra mais A pedra mais precisa A pedra mais precisa A pedra mais precisa A pedra mais precisa A pedra mais A pedra mais precisa A pedra mais A pedra mais A pedra mais precisa A pedra mais precisa A pedra mais A pedra mais precisa A pedra mais precisa A pedra mais 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 precisa A pedra mais 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 A pedra mais